Música Crianças, sou Tia Páudia, voltei diretamente da feira para trazer uma história bem legal. A cesta da Dona Maricota. Quem escreveu essa história foi Tatiana Belinque e quem ilustrou foi Marta Inês. Dona Maricota é uma senhorinha bem simpática e ela também é uma boa cozinheira. Ela foi à feira comprar frutas, legumes e verduras para preparar deliciosas receitas. E lá vem Dona Maricota toda feliz porque ela conseguiu comprar frutas fresquinhas, legumes e verduras. Cenoura, laranja, pepino, limão, banana, milho, ervilha e mamão. Também trouxe moranga, espinafre, tomate e cebola. Alface, palmito, maçã e escarola. Olha quanta coisa gostosa que ela trouxe. Tudo da feira. Guardou na despensa e na geladeira. E deu um suspiro. Ufa! Que cansaço! E foi descansar um pouco. Olha a Dona Maricota, estava muito cansada. Então, essas verduras, legumes e frutas fresquinhas e maduras, todos animados, depois da longa viagem, puseram-se logo a contar a vantagem. Olha só a festa que eles fizeram na cozinha quando Dona Maricota foi descansar. O milho falou, olha, eu sou o mais belo. Sou loiro, gostoso e amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate. Não mais do que eu, contestou o abacate. Nossa, que eles estão animados. Olha quanta alegria na cozinha de Dona Maricota. Pois olhem para mim, provocou o pão mito. Sou branco e macio. Eu sou o mais bonito. Então, a laranja. A laranja está aqui. Falou bem amável. Melhor que bonita. Eu sou saudável. Eu possuo vitamina C. Olha só a carinha da laranja. Bem sapequinha. E logo o espinafre gritou. Não tem erro. Sou verde. Saudável. Sou cheia de ferro. Falou a cebola. Aqui. Atenção. Saudável sou eu que sou bobo do coração. Olha a cara da cebola, contestando que ela também é saudável. E disse a ervilha. Eu sou a pequenina por fora. Mas dentro tenho muita proteína. Logo, o limão. Hum. Quem aqui não vê? Que eu que tenho muita vitamina C. Olha a carinha do limão. Olha a carinha do limão. Mas nisso, aparece Dona Maricota. E as frutas gostosas viraram compota. Ela estava preparando uma deliciosa receita de compota com frutas. Aquela jalainha saborosa. E os belos legumes, em toda a sua glória, viraram um sopão. Hum. E acabou a história. Quem gostou da historinha? E lembrando que Dona Maricota, antes de preparar os alimentos, ela lavou, higienizou bem direitinho. Também lavou as mãos, antes de preparar os alimentos. E essa historinha trouxe um recadinho. Dona Maricota, trouxe pra gente a importância da boa alimentação. Mas também que a gente precisa higienizar os alimentos, antes de consumi-los. Beijo!